E aí galera, tamo aqui começando mais um vídeo Bacala tua boca aí E aí galera, começando mais um vídeo aí Começando mais um vídeo aqui no Zé Sonho assim maluco Tava mais um vídeo né, com participação especial ali Um maluco no Youtube E os adicórios Depois da vinheta nós volta E aí Não tô aqui mano Ih rapaz E aí galera? Meu Deus Meu Deus do céu E aí tá em cima do negócio Tá fazendo, tá fazendo, segura assim, segura assim Calma rapaz O meu já era primeiro Acho que eu lejei essa pão meu Meu véio, tá pegando a coxa agora, véi! Vai pra lá, galera! É formiga, é formiga! É formiga, é bola... Estoura! Eita, bó! Vai vir com essa calça, hein? Não estoura, não, hein! É, mardo! Eita, vou ficar duro! Rasgada essa calça! E não estoura, não, mãe! E não estoura, não, mãe! E não estoura, não! Bora vir também? Não estoura, não, é bicho! A capa é de tapeta! Aqui é o Brasil! Eita, não, vou levar uma lapada, mãe! Vou levar uma lapada, mãe! Não estoura, não, mãe! Não estoura, não, mãe! Daqui a pouco o... o tecido aqui se rasga! E vai rasgar as gás, meninas! Eita, apertão da mamãe! Estoura! Eita! Eita, mamãe! Eita, mamãe! Eita, mamãe! Eita, mano! Liga aí! Liga! Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá! Ah! Ah! Vamos, Sean! Ah! 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 Ai, tá bom, desliga essa... Não, desliga não. Rasga o chão todinho, rasga o chão todinho. Ei, gente, passa a rasga o chão, desliga aí o outro, passa o chão. Toma aí, um monte de penteio da fede. Dá ali. Dá mesmo. Ai, caralho. Coloca embaixo, coloca embaixo. Não quero descer, não. Não, é isso aí, pô. Vai rasgar o chão, desliga. Rasga não, pô. Ai, caralho. Não dá a ver, deixa aí. Filma embaixo, filma embaixo. Filma embaixo? Eu ia dizer, eu tô com o celular não, porra. Ai, caralho, que agonia, dá pra ver, cara. Eu vou ficar coenhando. Isso aí vai esticar mais ainda, porque essa calça é... Isso aí vai estar pegando só de um lado, só. Vai atravessar no meio, vai dar o motivo. Pô, ela tá saindo por aqui, pô, sim, melhor. É, pô, é porque o teu cara não está com o leite a hora, não, vim. Ai, caralho, não estouro, não. Não, não dá medo, não. Vai encher mais, tu vai ver? Não dá medo, não, não dá medo, não. Ai, caralho. Vai se meja. Ai, caralho. Ai, tem o papo aqui. Ai. Ai, tem o papo aqui. O papo aqui. E a golinha, saca. Olha a reação do gola. Olha a reação do gola. O sapo vai truadir o sapo. Dá-me, filha. Se lascou, doidinho. Agora você fica com medo, pô. Vai demorar ainda pra estourar. Não, senão é. Mas é a doida. Vai estar apertando. Vai, tu vai. Tá dizendo que ele vai se melhorar, senhor. Valeu meu pai Vixe marido Valeu meu pai Ai meu pai disse isso Eita não Tome Nem doeu Não Doeu não Não, não, não Nem doeu nada Tá pegando mal Vai furar no cu Vai lá vai doidinha Acente, acente Não pegou Não pegou Pode falar Pode dar valhinho Doe não mesmo Doe não pô Doe não pô Se o negocio do cabelo não cair Ele tá no nome da borruma, Guidadinha Vai rasgar o chota Vai rasgar o chota Vai rasgar o chota Vai nada, olha lá Já abri outra Vai não Pode não rasgar Mas já abri outra Vai, Dudinha, vai, Dudinha. Vai, cara, Dudinha. Vai, cara, Dudinha. Mas ela é para mim. Eita, tu vira a mangana não. Oi, Dudinha. Sua, sua, sua. Tá suando. Eita, vai fumar, Dudinha. Ixi. Tá parindo, Dudinha. Tá grávida. Ué, meu. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. E ai, sai para fora. Bicho está suando. Ai, louco, cara. Ai, dai. Ai, dois minutos depressão. Ai, tá subindo o negócio no short dele. Amorado. Da, apu, vai rasgar. Cadê? Pega um espinho aí. Vou faca. Tá, só. A toninha, bicho. Ai. Tá bom, mãe. Nem pré. Diminou. Tá aqui nem pré. Bom, galera. Foi isso aí. Lembrando que o canal dos meninos vai estar aí na descrição, né? O Irradicore. É, um maluco no YouTube. Pensei que eu nem lembrado. E o que você achou do vídeo? Tava legal, viu? Quero mandar um salve para Leandro Sobral, que foi ele que inventou essa brincadeira aí, desde o outro canal. Um salve para ele. Depois, se os meninos quiserem gravar esse vídeo no canal deles, pode convidar que eu estou marcando presença e vai ter um vídeo no Irradicore. Depois eu vou gravar um vídeo com um maluco no YouTube. Nós já estamos aqui mesmo? Pode. Pode ser. É, né não? Rapunzel. Assim que eu assistir esse vídeo aqui, já vai assistir lá no meu canal também. Né não? Um mesmo vídeo. Outro vídeo. É show.